Chat, vamos agora com mais um joguinho da nossa série Descobrindo Jogos, onde a gente tá descobrindo jogos indies, testando jogos, e agora a gente também está avaliando sobre o que a gente tá achando sobre esses jogos, e o que a gente vai jogar agora é esse jogo aqui chamado Something Rush, e aí ele tá explicando um pouquinho aqui sobre o jogo, né? Você é um... Ai meu Deus, você é um detetive em um caso envolvendo três assassinatos em uma noite. A polícia não tem pista sobre o assassino. É um louco solitário? Ou o gangster? Ou outra coisa? Essa é minha primeira Game Jam de terror. Seus comentários seriam muito úteis. Ativo utilizado, recursos 3D. Tá, spoiler. Ah, não, não vou ler o spoiler, mas tá, tem dois finais nesse jogo, tudo bem. Notas da Game Jam Obrigado a todos que jogaram, somos muito gratos por hospedar. Ah, legal, ficou em sexto lugar na categoria melhor jogo. Escolha fantasma. Isso não motiva... Ah, cara, legal. Pra quem não sabe, Chat, Game Jam é basicamente um desafio... É tipo um evento que as pessoas fazem onde dão um tema e eles têm que criar um jogo com aquele tema. E eu acho isso muito legal, tá? E eu acho que é muito legal a gente apoiar jogos de Game Jam pra mais pessoas criarem jogos e se animarem mais a fazer jogos... A fazerem jogos e criarem coisas... Criarem games novos, sabe? Então vamos lá. Vamos começar. Espaço pra estartar. Beleza. A gente é um detetive em um caso envolvendo três assassinatos em uma noite. A polícia está sem pistas sobre o assassino. É um homem solitário, um gangster ou outra pessoa? Então vamos... Ok, vamos investigar esse caso. Deixa eu ver se eu consigo mexer na sens... Não dá... Ok. É que a gente está com um pequeno problema de sensibilidade aqui, que eu tenho que levar meu mouse quase pro outro monitor. É pra interagir, tá? Não tem nada pra interagir aqui, não. É, então. O que que acontece? Eu acho que o mouse está considerando a posição... Não a posição relativa... Por exemplo, o jogo está nessa tela aqui. Nessa tela aqui. Mas eu acho que o mouse está considerando a posição... A posição... A visão... O campo de visão está considerando a posição do mouse em todas as telas. Porque quando eu viro pra cá, ó... Eu estou virando pra um lado. Se eu coloco no final da outra tela, eu viro pro outro. Então, eu acho que isso é um problema porque dificulta um pouco a movimentação aqui, né? E é um problema meio complicado. Se eu tivesse jogando em uma única tela, eu acredito que esse problema não aconteceria. Porque ele deveria pegar a posição... É, tipo assim... Travar o mouse, geralmente, que os jogos fazem. O jogo trava o mouse aqui dentro. Ah, agora voltou, voltou. Mas ele não estava travando o mouse dentro da tela, sabe? Aí, agora travou e deu uma melhorada. Beleza. É, isso aqui eu também não gosto muito... Tipo assim, chat. Eu entendo... É... Que... É um jogo desenvolvido numa game jam em muito pouco tempo. Mas... Eu não gosto, tipo assim... Ah, pô, passei direto, sabe? Porque parece que... Sei lá, sabe? Tipo assim, eu não gosto de passar direto. E... Tá, aqui... Meu Deus! O... 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 O martelo... O... O machado ainda tá... Tá preso... Preso... Nele. Por que eles não tiraram isso? O que é isso aqui que apareceu? Ah, tá. Eu vou fazendo as pistas, ó. Aqui é o primeiro negócio da pista. Esse é um par de botas. Ó. Onde está o outro? Será que eu não consigo ir pra baixo aqui? Ih, meu Deus! Eu tô pisando em cima das pistas, né? Não sei se eu deveria pisar na pista. É, parece que a tenda, né? Foi... Foi girada depois do incidente. Será que não tem impressão digital nisso daqui? Eu acho que... Ah, eu gostei, tá? Eu acho que é hora de ir. Eu tô tentando interagir e ele falou... Cara, não tem mais nada pra cá, né? Ah, eu posso correr. Beleza. Provavelmente o machado ficava aqui, né? Ah, mas pra onde eu vou? Ó, tem um trailer aqui. Ah, tá. Vamos nos mover para o próximo... Para o próximo local. Em qualquer lugar que eu vá, eu amo esse carro. Ué? Como é que tu entra nesse carro, anjo? Ah, esse aqui que é o nosso carro. Ué, mas a gente não é policia... Ah, a gente é detetive. Um lugar... Um lugar quieto. Ah, esse aqui é... O outro local do crime. Ó, tem um homem. Cara, visualmente tá bonito, sabe? É o estilo do jogo, mas tá... Ó. Ah, aqui, ó. Eu me pergunto por que tem marcas de pneu aqui. Talvez eles estavam em uma corrida. É, né? Porque não deveria ter marca de pneu aqui. Gente, mas ele desmembrou a pessoa inteira, né? O corpo dele foi mutilado aqui. Eu não sei se eu gostei muito desse... Desse coisa aqui da... Dessa árvore meio... Coisa não. Mas assim, é uma game jam, né? A gente vai dar uma pequena colher de chá de vez em quando. Vai passar um pouquinho de pano. Ah, é verdade, né? Aonde está a sua cabeça? A gente tem que achar a cabeça do querido, né? E a gente pisando em cima do querido, né? Ah, meu Deus! Que isso? Uou! Tem outra... Tem outras partes do... Do... Do corpo, é... Coisadas aqui nos arbustos. Mas credo, né? Eu me pergunto por que eles fizeram isso. Uns glitchzinhos aqui, mas normal também. Tá, são três assassinatos. Então, provavelmente, a gente vai ter que ir para outro lugar depois, né? Ah, ó. Aqui está travado. Beleza, a gente não consegue passar por ali. Mas cadê a cabeça dos queridos? Porque o outro lá estava com cabeça. Mas é que essa estátua não tem cabeça. Será que aqui as pessoas ficam sem cabeça porque a estátua não tem cabeça? Será que eu já posso ir embora? Acho que sim, né? Não posso, ó. Beleza. Tem que achar mais alguma coisa aqui. Ih, meu Deus. Achei uma roda. Tem uma coisa escondida aqui. E tem sangue. É interessante. Eu acho que agora... Ah, ó. Beleza. Quando é hora de ir, ele avisa, né? Eu acho que é hora de ir. Hora de deixar esse lugar. Vambora. O que está acontecendo aqui? Pegou alguém. Ei. Eu não fiz nada errado. Mas quem é essa pessoa? Ah, a gente pula, hein, chat. A gente pula. Ih, virou um parkour do Roblox, ó. Está um pouco estranho isso aqui. Ih, ó. Travou, hein. Acho que eu vou ter que fazer parkour de novo. Mas para onde que eu vou, anjo? Eu não abaixo, né? Ué, anjo. Mas para onde você quer que eu vá? Será que eu tenho que pular lá? Pô, mas eu sou um policial. Não sou o Homem-Aranha. Consegui pular, chat. E... São quatro... O que que é? UMI. U-M-U? Ah, meu Deus! Todas as cabeças. São... São quatro. Você e eu. Isso é terrível. Ah, it's for you. Isso é para você e eu. É, eu preciso falar com as testemunhas. O que é isso? O que é isso? Aonde eles foram? O carro de polícia continua aqui. O carro de polícia continua aqui. Me encontre atrás do negócio aqui. Mas como é que eu vou lá para trás? Mataram o policial, né, chat? Mataram o policial. Mas onde que eu tenho que encontrar ele? É que fez um barulho aqui. Não viram barulho aqui? Quando a gente... É, né? As coisas parecem muito grandes, né? Estão meio desproporcionais. Será que eu tenho que ir embora? Ih, eu tenho que ir embora, hein? Ué. Vou livre. Ah, é verdade. Ele falou para encontrar atrás do... Por que essa estrada está bloqueada? É, anjo, mas como é que eu vou te encontrar e entrar atrás do coisa? Que isso? Meu Deus! Ah, não. Ah, não, chat. Ai! Ah, não, chat. Ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não. Não consigo ir para cá. Ah, meu Deus! Ah, tem alguma coisa para cá, ó. Vamos tentar entrar aqui, ó. Ó. Ai, eu morri. Morri. É que, assim, eu não achei um jogo de terror. Ah, meu Deus! Ué? Mano, é impossível eu ganhar esse jogo. É que, quando ele coisa aqui, ó. Por que essa estrada está bloqueada? Vai, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vai, corre para cá. Corre para cá. Corre para cá. Ah, não! Não é, chat. O que eu tenho que fazer, então? Está me irritando. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Vamos, querido. Vai. Faz o bate. Vai! Ele me morde! Ele me morde. Ele está me mordendo, chat. Vai, corre, 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 corre. Vai, corre, corre. Corre! Não é, chat. Não tem o que fazer nesse jogo. Não tem o que fazer nesse jogo. Eu vou ficar parado. Tá bom. Eu não posso... Tá vendo? Eu não posso ficar parado também. Vai, corre, corre, corre. Não! Mano, mas eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu acho que eu preciso ir para cá, ó. Mas não tem como eu ir para cá. Não tem como eu ir para cá. Eu estou ficando bolado com esse jogo. Está totalmente descalibrado, mano. Tá vendo? Eu preciso ir para lá, mas não tem como. É que, assim, de jumpscare esse jogo está muito ruim. Vamos, antes disso. Ai, que saco, mano. Que jogo chato. Não, mas eu preciso, pelo menos, conseguir escapar desse carro aqui, maluco. Ah, não, mano. Não é possível. Ah, não, não é possível. Ah! Ah, não, mano. Não. Não é possível, mano. Agora eu entendi minimamente o que eu tenho que fazer. Tenho que ir deixando ele passar e ir correndo. Mas... Ai, achei muito descalibrado, mano. Desculpa. Ah! 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 Ah, não! Cara, eu tenho que ir para o lado agora. Bom, mas é que eu acho que isso é muito ruim em jogo, de você ter que... Você tem que morrer para conseguir saber o que fazer, sabe? Ah! 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 Ah, não, mano. Não! Ah, mas o que eu faço ali? Aí depois... Depois que passa aquela pedra, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah! Ah, mano, não, então eu acho que eu tenho que ir para a esquerda, né? Eu acho que eu tenho que ir para a esquerda. Nossa, esse jogo está me irritando tanto. Tanto, mas tanto, mas tanto. E assim, não tem uma lore. Ai, era para eu ter ido para o outro lado. Era para eu ter ido para o outro lado, chat. Não dá, que se eu espero muito, ele... O outro carro vem. Não dá para eu ter ido para a esquerda, meu anjo. Não dá para eu ter ido para a esquerda, só se eu tentar pular, então, em cima da outra pedra, né? É que é meio chato. Ah, consegui. Consegui. Ah, não! Não, não, não! Que ódio! Que ódio! Eu estava quase indo para o posto, chat. Ai, que ódio. Que ódio, mano! Esconder. Droga, meu walkie-talkie caiu. E minhas armas... De que que vai adiantar a sua arma com o carro, filho? Eu acho que eu tenho que ligar. Ninguém vai acreditar, anjo. 9-1-1, qual é a sua emergência? É o detetive Schender falando. Eu estou numa área de camping, né? De acampamento. Sim. Como eu posso te ajudar, senhor? Eu estou preso em um poço. Eu estou me segurando nas paredes nesse momento. Como você acabou no poço, detetive? Eu não posso explicar isso. Ok. Eu vou mandar um time para te ajudar. Espere. Por favor. Traga bastante backup. Traga bastante pessoas para ajudar isso. Por que, detetive? Você não vai acreditar em mim. Mas tem um monstro olhando para mim. O que... O que você... Sobre o que você está falando, senhor? Esqueça isso. Apenas mande alguém para me ajudar. É... É copiado. É certo. Por favor, espere. Ahn. Por que meu carro se tornou um monstro? Meu Deus. Por que eu simplesmente... Mas é que ia adiantar atirar nele? Simplesmente adiantei nele antes. Não atirei nele antes. Mas é... É... Esse é um dos carros que eu tomei bastante cuidado, né? Que eu cuidei dele. Porque ele começou... É... É... Começou a se tornar um monstro. Droga. Aonde ele foi? Ele vai matar os policiais ou tudo, né? Chat. A gente foi colocar gasolina ruim no pub, né? Mas será que... Será que esse carro aqui está de parceria com o meu carro? E todos os carros são do mal? Onde que ele... Ah, meu Deus. Você foi comido por o seu carro... Quando você tentou deixar... É... Sair. Esse caso está... É... Está... Não vai ser resolvido... É... A não ser que outro detetive... É... Siga com o caso, né? É... De outra forma... Essa série de assassinatos vai continuar um mistério. Final ruim. Não é chate. É que falou que tem dois finais, né? O que a gente precisa... Opa. Não é isso aqui, não. O que a gente precisa fazer para fazer o outro final? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu não faço a mínima ideia. Cara, é que esse jogo é muito maluco. É que... Eu achei uma lore... Viajada, né? Ó. Tem dois finais. Escape... Ah... Você vai... Para onde você começou. Ah... Ó. Encontre uma passagem secreta. É... Entre a rocha... E escape com o carro do policial. Tá, mas onde tem uma passagem secreta? Vamos tentar de novo, né? Mas a gente vai ter que... A gente vai ter que fazer isso tudo de novo? Nossa, a gente vai ter que fazer tudo de novo, mano. Será que eu quero fazer tudo de novo? Vamos tentar, chat. Tem um final ruim e um final péssimo. É... Nossa, é verdade, né? Eu falei que o carro da polícia era bonito. E ele ficou bolado comigo, né? Será que foi ciúmes? O chat pode ter sido ciúmes, hein? O carro ficou com ciúmes da gente. Vamos ter um... Chat, vamos... Ó, beleza. Vamos tentar fazer de novo. Se a gente não conseguir também... É um beijo e tchau, né? A gente não vai ficar se esforçando muito, não. Porque, assim... É que o bom de ficar testando o jogo... É que a gente acha umas pérolas dessa, né, chat? Porque, assim... Esse, com certeza, é o jogo mais aleatório que eu já joguei. Cara, o carro, seu assassino. O carro com a boca aberta. Ué? Por que que eu não posso sair? Tá, eu tenho que achar uma passagem secreta... Entre... A rocha... E fugir no carro do policial. Gente, mas eu já achei tudo aqui. Por que que eu não consegui ir embora? Não deveria conseguir ir embora? Não é isso, chat? É pra achar uma passagem secreta? Tá, eu preciso ir embora, anjo. Ah, tá. Beleza. Agora foi. Acho que foi. Tá, hora de deixar esse lugar. Beleza. Tá, ele pegou uma pessoa, não é essa pessoa. É, coitado, né? Como é que ele vai explicar... Explicar isso... Isso pra pessoa. Assim... É melhor a gente deixar achando que é esse pobre desse homem ali, né? Não, e geralmente eu olho os jogos que estão mais, assim, populares e tal, mas... É pra você e eu. Cara, é que tem as rodas aqui, né? É que provavelmente ele ficou com ciúmes de outro carro. E aí ele fez isso, né? Mas será que ele tem ciúmes de outro carro com a gente? É que eu não sei, eu não entendi absolutamente nada dessa história. É que no final... No início do jogo eu não tava entendendo nada. No final do jogo parecia que eu tava no início. Não sei sair daqui, né? Eu tô preso aqui mesmo. Totalmente perdido nesse jogo já. Totalmente perdido, chat. Ó, o barulho do carro, ó. Onde eles foram? Isso é esquisito. Ué, eu não posso sair, anjo? Ah, tem aqui, ó. Me encontre na área de camping, né? Tati, alguém consegue olhar o que eu tenho que fazer? Ah, meu Deus! A gente tem que ir numa terapeuta de casal com esse cara. Lembrei do filme do tomate do pneu assassino. Cara, tem um filme que uma roda é o bicho assassino, né? Sobe, sobe. Isso, vai pro poço. Pro poço, pro poço! Ah, agora a gente tem que achar... Anda, anjo, vai! Tem que achar o negócio entre a pedra... O caminho entre a pedra e alguma coisa e fugir no carro do policial. Cadê o carro do policial? Não, chat, peraí que eu vou descobrir aonde a gente acha esse negócio. Peraí, eu vou procurar, chat, porque eu não vou jogar isso de novo de jeito nenhum. Eu quero o final bom, ó. O spoiler tá aqui, ó. Um caminho secreto entre a rocha e escape no carro de polícia. Tá, então eu preciso achar um caminho secreto entre a rocha. Mas que rocha? É que se eu demorar muito ele vai me pegar de novo, né? Achei um caminho secreto, chat. Hum, mas eu não gosto disso. O caminho secreto ser só... Coisa que... É... Escapei! Eu saí daqui. Eu saí da área de camping. Mas a investigação... Está longe de acabar. Sem nenhuma evidência concreta, você... Ai, meu Deus! Eu continuo... Eu sou o... O suspeito principal. Porque, querendo ou não... O meu carro tava nos lugares, né? Mano! É, ué. O meu carro tava nos lugares. Ninguém vai acreditar que era meu carro. Então, deu ruim pra gente, né? Chat. Chat. Eu não vou colocar nem pra votação também. Porque, assim... Achei... Cara, é que, assim... Eu entendo que Game Jam tem algumas questões que, cara... Não é a mesma coisa de um jogo que você faz com mais tempo e tudo mais. Mas, assim... Não precisava ser tão avacalhado assim, sabe? Porque, assim... Parece que foi meio que um jogo feito na zoeira. É... Eu vou colocar aqui pra vocês votarem se vocês recomendariam... Pra gente poder saber quantos por cento recomendariam esse jogo. Tá? Vocês recomendariam esse jogo pra um amigo? E aí, vocês que tão vendo aí no YouTube, também coloca se vocês recomendariam ou não. E eu vou falar a minha opinião sobre o jogo e o que eu achei. É... História. Lory. Cara, não tem uma Lory. Tipo assim... Ah... Dá pra tentar dar uma forçada, assim... De... Ah, tudo bem. Ele tá investigando aqui, não sei o quê. Mas eu achei uma viagem muito fora da realidade, sabe? É... Eu achei uma história, assim... Cara, pra mim seria um... Porque, cara... Tinha, assim... Ai, sei lá, sabe? Meio... Ok, tinha um negócio lá dos caminhos e tal, mas... É... Mas... Sei lá, sabe? Eu acho que não teve uma história em si. É... Porque... Ah, Lucas, mas tinha... Dava pra ver que tinha marca de pneu, que não sei o quê, mas... Não construiu nada, sabe? Eu acho que é um jogo de meme. Sabe? Eu acho que é um jogo de meme. Se você quiser jogar pelo meme... Eu acho que é bom de jogar. Então, assim... Sei lá, História, Lory... Seria um, dois, no máximo. Colocar dois pra ser legal. Eu não acho que teve susto, chat. Eu não acho que teve nenhum susto nesse jogo. Eu não cheguei a ficar dizendo... Ah, meu Deus, não sei o quê. E nem aqueles momentos de aflição, sabe? Eu acho que deixou muito a desejar na questão de susto. Não acho que foi um jogo de terror, sabe? É... As cabecinhas foram mais absurdas do que o carro pra mim. Por que esse jogo foi tão absurdo? Em tantos níveis... Que sei lá, sabe? Então, é... Eu acho... Recomendaria? Recomendaria talvez pelo meme. Tá? É assim. Se você quiser jogar um jogo pelo meme, vale a pena. Mas, caso contrário, pra mim não vale a pena. Jogabilidade. Cara, eu acho que teve alguns problemas ali com a jogabilidade no início. A questão ali do jogo não travar o mouse. É... Mas eu achei uma... Teve a questão também de você conseguir passar ali através de algumas coisas. Uma questão visual. Mas eu achei que foi regular. Não achei ruim. No sentido... Ai, que atrapalhou. Eu acho que a jogabilidade até foi ok. Mas teve algumas coisas que deixaram a desejar ali, mas... É... Mas não... Achei um 3 muito mais do que um 2, por exemplo. Porque eu acho que tinha um feedback legal ali do que a gente podia fazer e tudo mais. Do que a gente ia clicar e tudo mais. Acho que teve algumas coisas também naquele negócio de pular. Que eu achei um pouquinho mais complicado. Mas, assim... É... Eu achei normal. Nada que... É... Então, assim... Eu achei um visual bom. E... E... Tipo assim... Tinha algumas questões, assim... Ah, um bugzinho ali de uma coisa passando. A árvore... A árvore meio transparente e tal. Mas eu não acho que fez perder nada. E a experiência... Eu achei que entreteve, sabe? E... E como eu acho que foi uma questão pelo meme... Eu acho que eu daria uma nota... Sei lá... 3 ou... 3,5 talvez. É que eu não gosto de dar nota quebrada. Eu gosto de... Vai... 3,5. Tá. É... Eu acho que foi um visual legalzinho pelo que se propôs. E... E aí eu achei que... E eu achei... A experiência... É que eu não sei qual foi a proposta. Mas... Se propondo ali pra uma coisa mais meme, mais kkk, mais... Mano, que jogo louco. Eu achei... Foi, sabe? Foi uma coisa que beleza, tudo bem. Até daria pra... Pra poder levar nesse sentido. Vale o preço e tempo? Cara... Primeira coisa. É um jogo grátis que foi feito numa game jam. Então a gente precisa considerar. Mas assim... É... Algumas coisas eu acho que foi um pouco de perda de tempo no sentido de... Primeiro... Cara... Aquela dinâmica ali de você... Não entender como funciona a... Aí... Isso eu acho que perderia um pouco de tempo também na questão de jogabilidade. Então por isso que eu acho que... Não é uma jogabilidade tão boa. Porque no início, tipo assim... Não tava claro o que a gente tinha que fazer. Como que a gente tinha que fazer. Então... É... Mantenho o 3 na minha jogabilidade. E a questão de vale o preço. Cara... Primeiro é grátis. Então... Foi construído numa game jam. A gente precisa levar isso em consideração. Principalmente nessa categoria. E a... Eu acho que a gente perdeu um pouco de tempo em algumas coisas. Mas nada... Tipo assim... Ai meu Deus. Não sei o que. E como eu... Eu vejo mais como um jogo de meme. E não como um jogo de terror. Eu daria nota 4. Quero saber se vocês concordam com... Com isso aqui. Com essa votação. Se não concordam. Não... Não... Tipo assim... Não vou mudar. Mas... Eu acho que... Que basicamente... A minha avaliação seria essa daqui. Sobre o jogo. Seria... Opa... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Ah meu Deus. Não dá pra colocar na tela. Mas seria... História Lore 2. Achei uma história meio fraca. Tipo assim... Querendo ou não... No final... Era o carro que... Que tava... Fazendo tudo aquilo. Praticamente não teve história. Susto jumpscare. Eu não tomei susto. Pra mim não teve susto. Teve muito mais... Um negócio ali e tal. Mas não foi susto. Então daria 1. Jogabilidade e ritmo. Cara... Foi uma coisa ali legal. Que a gente teve um ritmozinho bom. E aí você fazia uma coisa. Eu já faria outra. Acho que perdeu algumas coisas de jogabilidade. No sentido de... Que são mais de... De jogo mesmo. No sentido de... Ah... É... O problema que teve com o mouse. Ali no final... Não tava claro o que a gente ia fazer. É... Não tava claro como que as coisas iam acontecer. Então pra mim seria 3. Visual e experiência. Eu achei um visual estético bonito. A animação do carro foi legalzinha. Pelo meme. E eu acho que a experiência ganha um pouco de pontos. Mas por causa do meme também. E vale o preço o tempo. Acho que... Cara... Como é um jogo grátis. E a gente se divertiu. Mas assim... A recomendação. O pessoal colocou aqui 52% não. E a minha recomendação seria... É... 47... 48% de sim. E a minha recomendação seria... Recomendaria... Por causa... Do meme. Jogar pelo meme. Sabe? Então seria mais ou menos... O que... Se alguém me perguntasse... Lucas, você recomendaria esse jogo? Eu falaria... Tipo... Cara... Se você quer jogar um jogo pelo meme... Tudo bem. Joga. Acho que você vai ter ali... Um... Um divertimento... É... Mais nesse sentido. Porque as vezes é legal... Sabe? A gente jogar um jogo... Que a gente não espera. Só que mesmo em jogos... Que a gente não espera... Eu acho que a experiência pode ser um pouquinho melhor. Por exemplo... O jogo que... Que o monstro era bonzinho. Teve uma historinha. Teve uma construção ali. Teve umas coisas que deixou a gente um pouco assustado. Então acho que se eu comparar... Não tem como eu falar... Por exemplo... Que esse jogo foi melhor... Do jogo... Deixa eu até ver o nome do vídeo aqui. Se vocês não assistiram... Eu realmente recomendo assistir... Porque... Esse é um outro jogo que tem... É... Um plot meio bizarro. Que tem um plot no sentido de ser muito diferente do que a gente esperava. Tipo essa ideia do carro. Só que... A construção foi muito... Mais bem feita. Sabe? O jogo se chama... Movie Night. Que também é um jogo curtinho. Mas que eu achei... Uma entrega melhor... Quando a gente fala de gameplay... E de jogos de terror. Uma entrega melhor... Um jogo... Obrigado.